E aí, K-Poppers? Estamos de volta. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pro canal muito triste, um vídeo que eu não queria estar gravando, na real. Mas eu acho importante passar pra vocês aí o que tá acontecendo e o que eu penso a respeito disso. Esse vídeo não vai ter edição, tá, galera? Porque eu tô gravando ele literal antes de trabalhar. Então, eu tô sendo bem sincera quanto o que eu estou sabendo da situação e quanto o que eu acho que aconteceu, o que eu cheguei a ler das notícias, tá? Pra começo de conversa, as empresas do X1 tiveram aí uma reunião e dessa reunião, aparentemente, duas das empresas não concordaram com as condições que estavam impostas pro contrato do X1. Como eles não concordaram com essas condições, foi optado pelo desbande do grupo. O que pra mim é sem nexo, ok? Porque eu acho que se duas empresas não queriam seguir o contrato que estava sendo escolhido agora, que estava planejado, primeiro, as empresas não deviam ter colocado num programa. Segundo, os meninos com manipulação ou sem manipulação já estavam trabalhando, já tinham debutado. É muito cruel, é muito injusto tirar o sonho de uma pessoa assim. Sabe o quanto eles trabalharam pra debutar, o quanto eles treinaram, o quanto eles sofreram pra debutar, pra tirar o sonho assim. Não se sabe dizer qual das duas, qual das empresas, né? Qual foram as duas empresas que resolveram que não iam deixar os seus integrantes participar do projeto, mas se suspeita da MBK, tá? Nada foi confirmado, galera, tô deixando bem claro. Suspeita, ok? Da MBK, porque assim que saiu o desbande confirmado, já foi liberado um vídeo muito cruel, muito cruel, realça isso, galera. Muito cruel dos meninos se desculpando com os fãs. Vocês têm noção de como deve estar a mentalidade desses meninos agora? De como eles estão pensando sentimentalmente pra gravar qualquer coisa? Muito menos um vídeo. Entendeu? Então, assim, não foi confirmado que é a MBK em uma das empresas, mas os fãs estão com grandes suspeitas porque eles já estavam com o negócio pronto ali, entendeu? Então, enfim, suspeita-se também das empresas dos meninos que já tinham grupo, que seriam a Top Media e a Play M, agora acho que é a Play M, né? Antes era a Play M, Play A, que é do Viction e do Uptation, mas também nada confirmado. Não se sabe se são essas empresas ou não, até porque o Sun Wo mandou aí, colocou a voz dele no áudio do Viction durante o concerto deles, o primeiro concerto, e tipo, eles literal estão lidando bem com essa situação de eu volto pro Viction um dia, sabe? E, claro, os meninos estavam sofrendo, ele estava sofrendo, mas eles estavam assim, olha, eu tô no X1, mas eu ainda sou do Viction, sabe? Tipo, então eu não, eu real não sei, eu não sei dizer se foram essas empresas, sabe? Mas a questão é, infelizmente, eu não acho que tenha volta. Os meninos do X1 até começaram a colocar uma foto do grupo nas suas redes sociais, no Fan Café, em protesto, os integrantes, mas eu realmente, assim, acho que não vai ter o que fazer, tipo, a música dos meninos subiu pra primeiro, os fãs estão com tag em todo lado no Twitter, só que assim, se as empresas não concordarem, não entrarem em um consenso, não tem nada que se possa fazer. Porque mesmo os meninos querendo continuar como grupo, eles não podem. Não é uma escolha que cabe a eles, eles estão sobre o nome de outras empresas, eles têm acordos pra cumprir. E aí, o que vem disso que mais me preocupa? Tem integrantes ali que tem pra onde voltar. É igual a gente tava falando, tipo, vai voltar pro Optation, vai voltar pro Viction, ou, sei lá, o caso do Junior, vai ir pros Yolin Boys que tá planejando debut, pode ser até que o debut saia mais rápido. Agora, tem boys ali, tipo, sabe, que eu não sei o que vão fazer da vida, porque as empresas não têm planejamento pra debutar nenhum grupo, as empresas têm histórico de má administração de grupos, então, tipo, eu real não sei. Os boys da Starship também têm planejamento de debut de um novo grupo agora, então, provavelmente, eles vão se unir de novo, igual o caso dos Yolin Boys. Mas, galera, sabe, é muito injusto. Imagina você tá vivendo o sonho da sua vida, e do nada você acorda com a notícia de que acabou. Aquela carreira de muito sucesso que você sempre achou que ia ter, que você sonhava alcançar, mesmo que não fosse de sucesso, mas a carreira na área que você quer, acabou. É desumano. É muito errado a forma como foi tratada. E uma coisa que também saiu nas notícias que eu ouvi falar, não sei se tá confirmado, é que a GPS, aparentemente, não participou dessa reunião, porque, aparentemente, o Dom Pio descobriu a notícia do desbande nas próprias notícias, né? A notícia do desbande nas notícias. Então, imagina você pegar seu celular de manhã, abrir e dar de cara com a notícia do seu grupo desbandando. Imagina como é que tá a mente desse menino. É tipo um absurdo de outro universo. Então, eu de verdade espero que os fãs tenham força e espero não ver piadinhas sobre o desbande do X1 por aí, porque, galera, isso não é piada. Mesmo que você não goste do grupo, não é piada. Sabe? É muita maldade. Pessoas devem estar se perguntando em paralelo também sobre o IZ1. As meninas vão continuar como grupo e foi anunciado que elas vão retornar às atividades em breve. Aí vocês perguntam por que foi diferente com ambos grupos se ambos os grupos são do Produce. Foi diferente porque as meninas do X1 já tinham um contrato assinado que é mais difícil quebrar. Os meninos do X1 ainda não tinham assinado nada. Então, é muito triste, muito complicado. E a gente só pode desejar aí força pros fãs e força principalmente pros meninos, galera. Porque, acreditem, a gente pode tá sofrendo, a gente pode tá triste, a gente pode tá mal. Mas os meninos certamente estão pior. Então, que eles consigam seguir em frente, que eles consigam recomeçar. Que se algum milagre acontecer e esse desbande for evitado, maravilha. E se não for, que eles consigam seguir. Porque eu acho que eles nunca imaginaram que isso pudesse ocorrer. E é isso, tá? Desculpem se alguma coisa do vídeo ficou estranha. Se o barulho aqui estiver ruim. Eu tô no meu quintal. Como eu disse, tava gravando esse vídeo antes de ir pro trabalho. Então, vai ser em edição mesmo. Mas eu espero que vocês falem aí o que vocês pensam a respeito do grupo. Do fim do grupo, né? E o que vocês acham que vai acontecer com os meninos. Eu realmente tô preocupada com alguns deles, que eu não tenho perspectiva do que possa ocorrer com eles. Mas, enfim. É isso, tá bom? Força. E a gente se vê em breve.